E aí, tudo bem com você? Eu sou o Ti e hoje eu tô aqui pra tocar a música triste do Chaves Junto com a Meg, né Meg? Mas antes disso eu queria te dar um recado muito rápido Afinal, chegou a hora de você realizar o seu sonho de aprender a tocar violão E se você achou que meu curso era muito caro Nesse final de semana, você vai ter 50% de desconto Utilizando o cupom de desconto que eu tô colocando aqui na tela agora Desconto Ou seja, você vai lá no link que eu tô deixando aqui na descrição do vídeo Clica lá pra você fazer sua inscrição E na hora de você fazer a compra Você coloca desconto no campo de cupom de desconto Aí você vai ter 50% de desconto Mas este cupom é válido só para este final de semana Então corre lá pra você não perder essa chance, beleza? Meg? Você fica triste quando você ouvir a música triste do Chaves? Música 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 É isso aí, eu sou o Ti E eu sou a Meg E nós esperamos que você tenha gostado desse vídeo Nesse vídeo aqui eu toquei a música triste do Chaves no violão E se você curtiu, não esquece de clicar no like Não esquece de se inscrever no canal caso você não seja inscrito ainda Clica aqui embaixo no sininho que tem pra você ativar as notificações Porque só assim você ficará sabendo quando eu postar um vídeo novo E também me siga lá no Instagram E também me siga a Meg no Instagram dela, beleza? Música Música